Então aquela listinha que eu tenho de exigências em relação ao outro, então aqui a gente está partindo de lugares diferentes. Tem gente aqui que está no início de uma relação, tem gente aqui que não está numa relação, tem gente aqui que já está numa relação há muito tempo. Então tudo isso que eu estou falando serve para todos. Quando eu chego aqui nessa relação, se eu ainda não estou numa relação, veja como é que você pensa ali numa relação para o futuro. Se você tem uma listinha de que tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro, tem que ser aquilo outro, tem que ser aquilo outro, eu já chego numa relação querendo saber quais são os benefícios antes de dar, antes de colocar na mesa e oferecer aquilo que eu tenho para dar. Então chego numa relação adulta, então adultos chegam numa relação mais interessados a dar do que interessados em receber. Quando o assunto é relacionamento e nós olhamos na perspectiva sistêmica, nós estamos olhando para a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. A lei que vai falar das trocas. Quem é que troca? Pessoal, adultos. Adultos trocam. Ou seja, se nós estivéssemos dentro de uma relação de casal nessa postura adulta, nós já eliminaríamos 80% das questões. A maioria de nós, quando chega numa relação e, portanto, vai tratar ou não tratar desse assunto dinheiro, nós chegamos a partir de uma esfera doméstica, a partir de um lugar infantil. E aí já não conseguimos atingir a primeira premissa que é relação de casal, relação adulta, relação que existe trocas. Para haver trocas, é preciso que cada um do casal tenha algo para dar. Como é que você vai trocar com alguém se você não tem nada para colocar aqui na mesa? Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, certo? Então, adultos trocam. Dentro dessa primeira premissa, adultos trocam, Bert Hellinger fala, a arte do trocar não é o dar, a arte do trocar é o tomar, é o saber receber. Então, dentro dessa primeira premissa, a arte para trocar bem é tomar. O que significa isso? Se você não aprendeu a receber tudo o que você ganhou lá do seu clã, lá do castelo de onde você veio, lá da família de onde você veio, dos seus pais, ancestrais, se você não aprendeu a receber, então você vai para o mercado da vida um pouco. Ou você vai para o mercado da vida sem nada para dar, porque você ainda está virado lá para os seus pais. Por isso, a gente faz todo esse caminho detalhado na alma do dinheiro, para que você possa finalmente se despedir das esferas domésticas infantis e começar a olhar para frente e se comportar como uma pessoa adulta, e se posicionar como uma pessoa adulta. Agora, como é que então adultos lidam com o dinheiro numa relação? Então, eu sei que eu chego aqui nessa relação tendo algo para dar, ou seja, aqui eu já não estou esperando que o outro me dê. O meu foco maior é o que eu tenho para dar nessa relação. Então, aquela listinha que eu tenho de exigências em relação ao outro, então, aqui a gente está partindo de lugares diferentes. Tem gente aqui que está no início de uma relação, tem gente aqui que não está numa relação, tem gente aqui que já está numa relação há muito tempo. Então, tudo isso que eu estou falando serve para todos. Quando eu chego aqui nessa relação, se eu ainda não estou numa relação, veja como é que você pensa ali numa relação para o futuro. Se você tem uma listinha de que tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro, tem que ser aquilo outro, tem que ser aquilo outro, eu já chego numa relação querendo saber quais são os benefícios antes de dar, antes de colocar na mesa e oferecer aquilo que eu tenho para dar. Então, chego numa relação adulta, né? Então, adultos chegam numa relação mais interessados a dar do que interessados em receber. Então, imagine que bonito. Se dois adultos chegam numa relação querendo dar o que eles têm para o outro, olha que bonita essa troca. Ah, eu tenho para dar isso. Olha, eu tenho isso aqui para dar. Olha, eu também tenho isso. Então, vai sendo uma troca abundante e próspera, porque eu dou isso. Aí, o outro fica feliz porque recebeu, aí ele pega e quer dar um pouco mais. Aí, o outro fica feliz, quer dar mais um pouco. Aí, quer dar mais um pouco. Então, essa balança, ela vai sendo equilibrada sempre no mais e de uma forma próspera. Mas, normalmente, é isso que acontece? Não. Normalmente, a gente chega com o bolso vazio e fica querendo que o outro preencha esses nossos vazios. Então, aí, a gente já chega nessa primeira lei do equilíbrio querendo que o outro preencha coisas. Então, primeira premissa, aprender a tomar, lá de trás, para que você possa chegar numa relação com crédito, tá bom?